Música Bem-vindo ao Chá das Quatro, que hoje bem poderia ser Chá dos Quatro. Porque hoje a conjeitura dentro deste platô está bastante diferente. Hoje abrimos aqui uma exceção e os homens desse lado podem participar neste Chá das Quatro. E os homens deste lado garantidamente vão participar. Isto porque hoje temos em estúdio o Álvaro Fernandes, temos a nossa Márcia Barros, Sandra Sá e Américo Castro. Portanto, este programa hoje promete e obviamente não poderíamos deixar de fazer hoje aqui uma quase ou mesmo verdadeira guerra dos sexos. Há quem diga que as diferenças entre homens e mulheres são realmente significativas. Há quem diga realmente que estes dois seres não se dão, mas o que é certo é que também não conseguem viver um sem o outro. Verdade, verdade, verdade é que os homens apontam alguns defeitos enormes às mulheres, mas as mulheres continuam a correr atrás dos homens porque será, não percebemos, mas é uma realidade, verdade Márcia? É verdade, começamos pelo nosso caderninho de telefone, pela letra A. Vamos começar. Gabriel, o cançador, tenho caderninho gigantesco, verdade? E nós também temos aqui um... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, deixa-me desde já agradecer, não é Márcia? E vamos agradecer aos nossos convidados, tanto ao Álvaro como ao Américo, por estarem aqui hoje e fazerem realmente, nos darem o prazer de estarem sentados aqui nos nossos sofás vermelhos. A nossa Carlota está doentinha, vamos aproveitar para mandar um beijinho à nossa Carlota. Beijinho, Carlota. Beijinho, beijinho. Ela está doentinha, mas está feliz e não dizemos mais nada. É isso, não é? É isso. Está feliz, portanto, um beijinho gigantesco para a nossa... É bom estar doente assim. Carlota, é muito bom estar doente assim. É tão bom estar doente assim. Bem, já agora, só para que percebam um pouco mais, o nosso Álvaro, que é um verdadeiro campeão, pelo que eu ouvi dizer um passarinho contou-me, verdade, Álvaro? Um verdadeiro campeão, mas ao mesmo tempo um homem que gosta das artes. Mas afinal, quem é o Álvaro Fernandes? O Álvaro Fernandes é Álvaro Fernandes. Nada de especial, é uma pessoa comum. O desporto entra aí realmente numa parte muito importante na vida? Sim, o desporto faz parte da minha formação como pessoa. Uma forma de encarar, de enfrentar todos os dias aquelas coisas que... As dificuldades que temos e que nos preparamos. Alguns títulos, não? Vários. Então, fala aí. Já agora que... Títulos nacionais, de remo e também de vela. No ano passado fui campeão de vela em Espanha, numa tripulação espanhola, navego, faço várias provas do circuito campeonato. Ou seja, ao contrário do Mourinho é possível ganhar-se alguma coisa em Espanha? É, somos campeões, fomos, porque não fui unicamente, somos nove tripulantes, noveleiro, sou o único português e fomos campeões de vela. Portanto, faço vela, remo também, remo já fiz há muito tempo, tenho vários campeonatos no mundo, tenho vários títulos nacionais, tenho 36 títulos nacionais de campeão nacional, regatas internacionais, algumas medalhas de ouro e um quarto lugar no campeonato do mundo em 92 na Escócia. Claro, agora tenho 41, portanto, alta competição, já deixei alta competição no remo, mas continuo a fazer alta competição na vela. E um homem de bom gosto que ele queria mostrar o litoral do blazer, portanto, vamos deixar mostrar a verdade, Márcia. Ah, e fora a faceta do desporto, tem a parte de Arte. A parte de Arte, sou costureiro, faço peças à medida de roupa, peças de vestuário, camisaria, os sapatos, os fatos, eu personalizo os forros, mas isso é um detalhe, o importante é construir. Podemos ver só um pormenorzinho já lá para casa, porque estamos a falar à cerca. Sim, claro que sim. Disto e as mulheres de bom gosto. Isto é um forro, tem fotografias de Hamilton e Newton, portanto, tem a marca, a marca que foi criada por mim, impressa também no forro e, portanto, é um detalhe, mas o mais importante não é o forro, é o corte da peça em função de que se deve construir, em função da morfologia do corpo da pessoa. Não resisto a colocar uma questão. Há quem diga que há homens que ficam super elegantes de fato, que é o caso destes nossos dois convidados hoje, mas nem qualquer homem veste um fato. Isto é verdade ou não? Não, acho que se as pessoas que não vestem fato, porque ainda não experimentaram um fato, portanto, que foi cortado, tivesse nascido para essa pessoa. Se esse fato for cortado, ou seja, em função da morfologia que a pessoa tem, com certeza que vai gostar. Se um casaco for muito comprido, é óbvio que vai ficar sem pernas, porque vai só parecer com um tronco alto e não vai ficar em proporção relativamente à fisionomia que tem. Então, quando se estuda o corpo da pessoa e se constrói um fato para essa pessoa, claro que se tem atenção a essas coisas todas à altura... Aprendi uma palavra contigo que é chamada volumetria. É, ou seja, independentemente da pessoa, portanto, da fisionomia que a pessoa tem, a pessoa pode estar muito elegante. Ou seja, se a pessoa tem os abdominais salientes, um bocadinho de estômago... Aquela almofadinha... Aquela almofadinha, desta altura do primeiro botão, portanto, ou seja, já aí esteticamente a pessoa vai ficar mais elegante. O encaixe da gola com a banda, também em função da altura do pescoço, há uma série de coisas pormenores, são coisas, sei lá, que depois fazem toda a diferença quando a peça está construída. A pessoa verdadeiramente fica mais elegante. E não é o corpo que faz a roupa, e sim a roupa que faz o corpo. Com certeza. Bem, Álvaro, obrigada, porque isto é um verdadeiro orgasmo... Ah, mas qual é o nome da tua marca, já agora? A minha marca é Agva, Agva, Água, Áqua, Alga, portanto, têm várias leituras, podem na internet, tenho página, portanto, é agva.pt, e com certeza que podem consultar e ver imagens... Exatamente, tirar algumas dicas e fazer uma visita, porque vale a pena. Eu já lá fui, portanto, recomendo. Como é que será? Como será, nesta altura, tão complicada, com esta conjeitura económica estranhíssima, com todo o país em Alvaroço, com a Europa, assim, quase como o navio de um Titanic a afondares, como será ser advogado neste país tão complicado? Assim, em duas palavrinhas, Álvaro. Américo. Américo. Mas desculpa. Se começar pela letra A... Vamos começar. Tendencialmente, nos momentos de maior crise, é melhor para os advogados, para os enfermeiros, para os médicos, porque as pessoas acabam inevitavelmente por ter mais problemas, quer na saúde, quer na vida, e acabam por recorrer mais, ou porque as pessoas entram em incumprimento com eles, ou porque eles entram em incumprimento com outras pessoas, e os problemas multiplicam-se, portanto, os casos multiplicam-se e ser advogado tem mais trabalho. É uma época boa. Será que podemos dizer que nós estamos num país de incumprimentos? Completamente. As porcentagens de encumprimento que são divulgadas no dia a dia cada vez são maiores, quer nos particulares, quer nas empresas. as pessoas são terrivelmente afetadas na sua esfera relacional também, e isso determina-lhes todo um bem-estar de base, quer seja, o problema do incumprimento não é só ter ou não ter dinheiro para cumprir com aquilo que tu tinhas programado, é tudo aquilo que está por trás disso, tudo aquilo que é desonra para as pessoas, é sofrimento para as pessoas, e esse dano é bem maior às vezes do que o dano do cumprimento financeiro. A dignidade. A dignidade. E por vezes, no fundo, América, às vezes o teu papel não só é exercer a advocacia, como também ajudar de uma forma mais amiga e mais afetuosa os clientes que por vezes se vêem e se deparam com problemas que não são só, como dizias, a nível legal, mas também são problemas morais. A maior parte das pessoas aparece com uma perda de rota, no meio destes problemas todos ficam absolutamente desorientados, absolutamente desanimados e precisam de alguém que as pacifique sobre o problema, que lhes mude a perspectiva sobre o todo e que lhes dê uma forma de pegar no problema naquele momento e o redirecionar, o desvalorizar e, de alguma forma, devolvê-las a um modo novo de pegar no problema. Só pena de... nem resolvem o problema, nem resolvem nada. Bem, uma profissão mais do que essencial neste momento de tanta crise, então, agora. e não posso terminar sem dizer que já está em box o teu trabalho, está quase a sair. Já está. Nós já ouvimos assim um bocadinho, pode-se dizer isso? Pode, claro, à vontade. Já ouvimos aqui um bocadinho da tua música, Márcia. Sim, sim. E então? Quando é que vai ser lançado? Vai ser lançado em junho. A data ainda não sei bem, mas o disco está a caminho de Portugal, que foi ser reproduzido mecanicamente na Sony da Áustria. Apesar de ser a Valentim de Carvalho que vai editar, não é? E estamos ansiosos! Também claro! Bem, estamos todos ansiosos, com certeza, para ouvir esse trabalho que permite porque realmente conheces... Vocês já ouviram todos, não é? Agora tem que sair mesmo lá para fora. Lá para fora, portanto, nós vamos avisar aqui atempadamente. Vamos também ter a oportunidade de ouvir. Não ouvimos para já porque não podemos. Não é permitido, verdade? Mas prometemos que em primeira mão vamos aqui mostrar um pouco desse trabalho da Márcia logo que possível. Bem, e já que estávamos a falar há bocadinho em problemas, um dos grandes problemas que se vive atualmente são o número de divórcios que este país começa a ter, verdade? E não é porque as pessoas se amam, se amam, se querem, se adoram. É quando a divergência começa a existir. É, viver junto é uma coisa muito complicada. Não é fácil. É complicada, pois é. Será que são elas que são muito românticas ou será que são eles que são muito práticos? Será que eles dão pouca atenção às mulheres ou são elas que só querem conversar, conversar, conversar acerca do tema que é o relacionamento? Nunca nada está bem. Verdade, Álvaro? As mulheres, para as mulheres nunca nada está bem. Depende. Depende. Como é que é estar bem para as mulheres então? Depende. O depende nem é assim nem é não. Depende. Depende. Depende do tempo. Depende de muitas coisas. Porquê que os homens dizem que as mulheres são chatas? Nem todas. Há exceções à regra. Claro. Claro. Eu assumo que sou chata. Eu sou chata. Eu sou chata. O problema que se coloca muitas vezes é outro. Quando nós falamos de divórcios e de diferenças, não de divergências, mas diferenças, nós estávamos todos preparados para coincidências, não é? Estamos todos preparados para que o outro corresponda àquilo que é o nosso ideal. E os processos que estão subjacentes aos divórcios são os processos anteriores ao casamento. As pessoas, quando pensam em casar, pensam porque têm um projeto em que supostamente se gostam, se aceitam e querem cada um fazer do outro uma extensão de si próprio e viver bem. Quando estes denominadores base estão mal absorvidos, culturalmente não são entendidos, todo o pressuposto da relação é frágil. E, portanto, no vento, no frio, na adversidade, na falta de dinheiro, qualquer denominador falha, fragiliza e a relação cai. Portanto, o divórcio não é essencialmente o resultado da crise. A crise muitas vezes antecipa as fragilidades, não é? Notar-se o porquê. As pessoas são mais frágeis, mas será que lidam com essa fragilidade melhor os homens ou melhor as mulheres? Eu não creio que se possa fazer uma leitura percentual sobre tudo isso. Eu também hoje em dia, é tudo muito parecido hoje em dia, não é? Hoje hoje é tudo expectativas, não é? Portanto, que as pessoas, por vezes as pessoas vendem aquilo que na realidade não são. Quando as pessoas descobrem, ficam decepcionadas. O indivíduo tem que vender aquilo na realidade, aquilo que é a namorada ou vice-versa. Se comprar, compra o produto original. Com a tampa da sanita para cima, com a tampa da pasta dos dentes aberta. Mas o que quero dizer com isso? Quero dizer que hoje em dia as pessoas se são dissimuladas e iniciam o relacionamento com uma pessoa que não são. É, numa forma geral, todas as pessoas vendem uma ideia daquilo que gostariam de ser. É, exatamente. O eu imaginário. Temos o eu ideal, o real e o imaginário. E grande parte das pessoas vivem no imaginário. Elas no imaginário gostariam de ser assim, então vendem aquilo que gostariam de ser no imaginário. E a pessoa que vai comprar, compra aquilo no imaginário que ele gostaria de ser, que não é. Já que falámos aí, o que é que as pessoas gostariam de ser, como é que o Álvaro gostaria que as mulheres fossem? O mais originais possíveis. Portanto, acho que as pessoas devem ser genuínas. Ou gostamos ou não gostamos. Tchau.